Muitas vezes nós queremos gravar o áudio interno do nosso computador e não fazemos nem ideia de como fazer isso. Pode ser que a gente queira gravar o áudio de uma aula que estamos assistindo, ou mesmo gravar uma videochamada ou live que estamos participando e depois transformar em podcast. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Eu sou o Tarso e hoje vou te ensinar como gravar o áudio interno do seu computador Windows. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e marcar o sino de notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo. E caso você goste do vídeo, curta para que o YouTube entenda e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Então, vamos lá! Bom, eu vou ensinar de duas formas. A primeira você consegue fazer com todos os aplicativos nativos aqui do Windows. E a segunda você instala um programa que eu considero bem bacana e que vale a pena ter no computador. E você consegue fazer tanto no Windows 10 quanto no Windows 11, tá bom? Então, vamos lá! Em primeiro lugar, a gente precisa acessar as configurações de áudio. Então, para isso, a gente vai lá embaixo no menu iniciar. Clico com o botão direito aqui e venho em configurações. O meu está em inglês e eu não consigo traduzir aqui para vocês, mas é bem facinho de encontrar tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Então, clica aqui em configurações, que é settings. E aqui nós vamos em sistema. Dentro de sistema, nós clicamos aqui em som. Pronto! Agora a gente tem aqui o output e o input. Eu não lembro exatamente como está em português, mas o output aqui é o que sai. Então, seria a sua caixa de som. E o input seriam, por exemplo, os microfones, tá? Que você fala para o microfone para ele entrar dentro do seu sistema e ser gravado. Então, no nosso caso aqui, a gente vai clicar em gerenciar os dispositivos de som. E aí, a gente vai precisar habilitar este daqui, o Stereo Mix. Eu não sei se no seu já está habilitado, mas você vai clicar em cima dele e habilitar. Pronto! Sem problema aqui. Agora a gente volta. E aqui, o que a gente vai fazer agora? Mudar do microfone que a gente estiver utilizando. No caso, eu estou utilizando este Arcano. Eu vou mudar aqui para o Stereo Mix. Agora, vou voltar lá para a tela do Windows comum. E agora eu vou utilizar o gravador de voz do próprio Windows, tá bom? Então, para achar ele é bem fácil. A gente vem aqui na ferramenta de busca. E digita gravador de voz. Se ele não estiver aparecendo para você, mesmo você estando com o Windows 10 ou Windows 11, você simplesmente vai na loja da Microsoft e procura ele lá, porque você consegue instalar gratuitamente. Mas, é comum ele já vir nativo aqui no Windows, tá? Então, cliquei aqui. Legal! Agora, vou abrir uma música nossa aqui. Então, para gravar, eu vou clicar primeiro no botão azul aqui. Pode ser também utilizando o atalho de teclado. CTRL R E aperto o play aqui. Ou o que você quiser gravar, né? Pode ser aí a sua videochamada, se você estiver no Zoom, no Skype, no que for, você pode gravar também. E olha aí, ele já está gravando. Se você baixar o volume aqui, ó. Ele vai gravar baixando o volume também. E se você aumentar o volume, ele também vai gravar aumentando o volume. Vou dar pause aqui. E parar de gravar. Agora, a gente vai descobrir se gravou. Como eu fiquei ali um tempo em silêncio falando com vocês, ele vai ficar um tempo em silêncio também. E aí, ele começou a gravar. Ó, aí quando eu comecei a baixar o volume, e agora eu fui aumentando o volume de novo. Certo? Então, ele fez direitinho. Vou apertar pause aqui. E uma outra opção ainda dentro dessa ferramenta, é que você pode cortar. Então, você clica aqui em cortar. Você pode, por exemplo, tirar aquele início, né? Que a gente ficou quase 18 segundos. Vamos pensar assim? Quase 18 segundos em silêncio. Ó, vou dar play. Vou colocar ele aqui. Ó. Praticamente aqui, né? Então, ó. Começou aqui. Legal. E de novo aqui, eu fiquei. Certo. Então, aqui eu tiraria um pouquinho. E acabou. Agora eu salvo. Aí, ele vai perguntar se eu quero atualizar o original ou salvar uma cópia. Eu vou atualizar o original mesmo. Pronto. Essa é a primeira opção. 100% nativa do Windows. Tá bom? Agora, vamos para a próxima opção que eu gosto bastante também. Então, a nossa próxima opção, a gente precisa de um programa externo. Que eu recomendo até que você tenha instalado no seu computador, porque ele é muito bom. Esse programa é o Audacity. Ele é bem conhecido no meio da galera que trabalha com áudio. Inclusive, vários profissionais da área utilizam esse software. Ele é gratuito e roda tanto no Windows quanto no Mac e no Linux. Tá bom? Então, ele é bem bacana e ele é muito poderoso. O link do site vai estar aí na descrição do vídeo. Você acessa o link e clica aqui em Download e o Windows. E pronto. Ele já vai iniciar para você. Se você clicar em Download, você vai cair na página de download. E aí, você escolhe se você quer para o Windows, para o Mac ou para o Linux. Tá bom? Então, vou abrir aqui o programa. Então, aqui o que você vai fazer? Não se assuste aqui com a interface do programa, caso você nunca tenha visto e tal. Não tem problema. Você vai vir aqui no MME, que é o que costuma vir nativo no Audacity. E que dá certo também. Mas você vai utilizar o Windows WhatsApp. Ele é mais recomendado quando você quer gravar o som interno do seu computador. Tá? Mas ambos funcionam bem. Então, clica aqui. Ele já vai aqui para o Stereo Mix. Caso não esteja, você clica e selecione Stereo Mix. E agora é a mesma coisa. Eu vou reduzir aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E para gravar, é bem simples. Você vai clicar aqui no botão com esse circulozinho vermelho, que é o REC. Tá? O RECORD. Então, clica aqui. E olha aí. Ele já começa a gravar. Vou até afastar aqui e colocar mais para o lado. E se eu diminuir o volume... Olha o que acontece. Ele vai diminuindo lá também. E se eu aumentar o volume, ele aumenta lá também. Tá bom? Então, vou apertar pause aqui. E stop quando você quiser parar de gravar. De novo. Você pode gravar. Não precisa ser a música interna aqui que eu estou tocando. É qualquer coisa interna. Tá bom? Então, parou aqui, você simplesmente vem aqui, arquivo, salvar projeto. Ou você pode exportar o áudio. Se você salvar o projeto, ele vai salvar aqui com o formato do Audacity. Salvar como? Ele vem aqui com o formato do Audacity. Tá vendo? Então, se você não quiser isso, quiser exportar já para um arquivo final, você vem aqui, exportar áudio. E aí você escolhe o formato que você deseja do seu áudio. Pode ser em MP3, no Wave, Flack. Enfim, o que você deseja aí. Tá bom? Escolhe o formato, dá um nome. Coloca a qualidade que você deseja aqui. E pronto. Salvar. O legal do Audacity também, deixa eu aumentar aqui, é que você consegue fazer várias coisas nele. Então, por exemplo, se eu não gostei dessa parte aqui, não quero uma parte aqui, por exemplo. Vamos vir aqui no começo. Não quero essa parte que ficou em silêncio. Eu simplesmente seleciono e deleto ela. É bem fácil fazer isso. Essa parte que ficou com uma falha, eu venho aqui e deleto. E aí eu posso também colocar um efeito. Então, eu posso selecionar aqui, por exemplo, vir aqui em efeitos e amplificar, por exemplo. Pronto. Eu deixo bem mais alto, bem mais estourado até. Mas aqui não é uma aula do Audacity. Depois eu posso gravar, se você tiver interesse, gravar aí uma aula para vocês do Audacity, pelo menos a parte básica para você se virar com muita facilidade. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte aí para a gente saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta. E compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.